O que é Filosofia da Fotografia? Nepô, o que é Filosofia da Fotografia? Filosofia é a gente discutir a essência das coisas, as motivações, as forças e o objetivo desse nosso curso, que é um curso voltado para fotografia artística digital, é refletir um pouco sobre essa prática que a gente passou a ter cada vez mais a partir da chegada dos equipamentos digitais, da possibilidade de divulgar fotos pela internet, aquilo de repente qualquer pessoa hoje é uma produtora de imagem. Mas existe uma diferença importante entre você procurar criar uma imagem e fazer um registro. Você saberia me dizer qual é a diferença? Vamos falar sobre isso. Você vai viajar, você vai para o Jardim Botânico, você vai para qualquer lugar e você fala assim, ah, eu queria tirar uma foto aqui dessa estátua, eu quero tirar uma foto de uma flor, quero mostrar essa flor para não sei quem, ah, olha que esquilo bacaninha, vou mostrar o esquilo para as pessoas. Então, quando você vai registrar uma coisa, você está fazendo um papel de registrador, você não está preocupado com a linguagem, você não está preocupado com a criação da imagem, você está preocupado com o conteúdo e não com a forma. A diferença, quando a gente começa a falar de fotografia artística, quando a gente começa a falar de transformar você num fotógrafo registrador para um fotógrafo artístico, é que você vai começar a relevar a importância, não vai levar tanta importância daquilo que você está registrando, daquilo que você está fotografando, mas principalmente a forma com que você vai registrar, o ângulo que você vai escolher, o fundo que você vai escolher, a possibilidade da distância que você vai fazer, a luz que está batendo naquele objeto, então você começa a deixar de procurar coisas e você vai começar a procurar imagens. isso não quer dizer que, por exemplo, você está passando numa rua e de repente você vê ali, sei lá, um super desenho na parede, aí você fala, pô, eu queria guardar esse desenho, vou salvar esse desenho, vou registrar esse desenho, você está andando, você vê um passarinho, o passarinho não está numa posição que você vai fazer uma foto artística, mas você vai guardar aquela imagem, pô, aquele passarinho ali e você vai registrar, isso é uma periferia do trabalho do fotógrafo artístico, o fotógrafo artístico ele vai procurar criar imagem, ele vai passar para um lugar e fala, cara, isso aqui dá uma imagem bacana, e às vezes ele não vai sair com a ideia de fotografar determinado objeto, então quando o cara começa a trabalhar com fotografia artística, a tendência é que ele seja mais generalista do que um fotógrafo conteudista, o que é um fotógrafo conteudista? Tem um pessoal que adora tirar foto de passarinho, ah, vou tirar foto de passarinho, aí vai lá, tem fotógrafo que diz, olha, já é o meu centésimo, quinquagésimo, terceira espécie que eu estou registrando, etc, etc. Então é uma foto, é um tipo de fotografia que é muito mais ligada à preocupação biológica, de registro, etc, etc, do que com a fotografia artística, ah, mas o cara tira foto de passarinho maravilhosa e super artística, etc. A princípio, quando você procura o registro daquela, daquele passarinho, você está mais preocupado com o passarinho do que propriamente com a criação da imagem. Quando você sai para fazer imagens, procurar imagens, a coisa está um pouco mais aberta, você está andando, de repente você vê um gato numa determinada posição, aquilo vai te dar uma possibilidade de fazer uma foto artística, você está caminhando, de repente você vê uma luz num determinado lugar que você está caminhando, batendo de um determinado jeito e aquilo vai te dar a possibilidade de fazer uma foto artística, né, então você fica um pouco mais aberto, você vai procurar criar a imagem, você não vai registrar, você vai olhar, isso eu estou falando do fotógrafo artístico que não é de estúdio, e aqui nós estamos falando de fotografia artística que não é de estúdio, nós estamos falando de fotografia artística daquelas pessoas que saem para poder lidar com este ambiente externo e trazer daquele ambiente externo uma imagem que aquela imagem vai fazer a diferença para você, que você vai dizer, eu consegui mostrar algo que as pessoas geralmente passam e não percebem, né, e você então começa a fugir do senso comum. Quando a gente fala em arte, diferente de ciência, ciência é resolver um problema, arte é você trabalhar para expandir, você geralmente quando está falando em arte, você quer tirar as pessoas do senso comum, o senso comum que é o cotidiano, que são os hábitos, etc, etc, meio que criam uma espécie de bolha que as pessoas vivem nessas bolhas, o artista procura expandir as bolhas, a sua própria bolha, principalmente, e se possível, a partir do momento que ele explode a sua bolha, ele amplia a sua bolha, ele vai ampliar a bolha das outras pessoas. Então quando você sai para fazer foto artística, você quer mostrar para as pessoas o seguinte, olha, você passou por esse lugar e você não viu isso aqui, você foi no jardim botânico e não viu que existiam esses insetos, olha que coisa bonita esse inseto, né, essa abelha enfurnada dentro de uma folha, de uma flor amarela, fazendo ali uma viagem toda especial. Você vai mostrar que existe um outro mundo, que é possível de ser visto, que você enxergou aquele mundo e que a pessoa poderia, se ela tivesse, digamos assim, um olhar diferenciado, saindo do senso comum, observar. É isso que vai fazer com que as pessoas tenham interesse nas suas fotos. Quanto mais você mergulhar para expandir a sua bolha, quanto mais essa bolha encontrar é a expansão da bolha das outras pessoas, mais você vai se sentir bem com você e mais interessante o teu trabalho vai ser para as outras pessoas. Então quando a gente começa a falar de fotografia artística, a gente está falando de questionamento do senso comum. Para a gente poder quebrar o senso comum, a gente tem que exercitar principalmente o nosso senso comum. Não adianta você dizer, aí eu quero fazer uma foto artística, eu quero questionar o senso comum, mas você não questionar o seu senso comum. Aí você vai começar a ter uma viagem especial que é você questionar o seu próprio olhar. De maneira geral, quando a gente fala em fotografar e fazer fotografia artística, as pessoas falam assim, eu preciso viajar, eu preciso conhecer lugares novos, porque eu preciso fotografar lugares novos, etc. Eu tenho feito uma viagem diferente. Eu moro numa cidade como o Rio de Janeiro, uma cidade que tem lugares maravilhosos para você fazer fotografia e eu procuro repetir os lugares que eu tenho ido. Quer dizer, repetiu o Rio de Janeiro com essa imensidão de possibilidades, mas repetir os lugares, ir aos mesmos lugares com uma certa frequência e procurar nesses lugares uma forma de enxergar aquilo que eu vejo o tempo todo de uma forma diferente. Então eu pratico uma espécie de exercício de musculação da minha percepção, porque quando você vai num lugar, o clima não é, às vezes não é no mesmo horário, o sol tem diferentes momentos, diferentes horários, você tem o, está com névoa, não está com névoa, está com sol forte, não está com sol forte, né? Existem coisas que estão acontecendo naqueles lugares que você num outro dia passou e não tinha e agora passa a ter, né? Você está com uma determinada inspiração, você pegou o caminho da direita, você pegou o caminho da esquerda, você vem andando de baixo para cima, de cima para baixo, tudo isso vai influenciar no teu olhar. E aí de repente você vai ver coisas que quando você teve na primeira vez você não viu, que você não fotografou. Ou você fotografou e agora você vai tirar de baixo para cima, vai tirar no paralelo, vai tirar de cima para baixo, vai tirar da esquerda para direita, da direita para esquerda. Então você vai caminhando na direção dessas possibilidades. E é esse exercício de cavucar o seu senso comum, de você procurar ver se você consegue fazer uma foto diferente daquilo que você está vendo, é que vai construindo uma possibilidade de você personalizar as suas fotografias. Que o grande barato desse processo todo é você personalizar a sua própria fotografia. É você descobrir quais são as imagens que mais chamam a atenção de você, que tipo de imagem aquilo ali faz sentido para você, se você gosta de fotografar com pouca gente ou com nenhuma pessoa, você gosta de fotografar pessoas, você gosta de fotografar arquitetura, você gosta de fotografar bichos. Então você pode dizer, eu gosto de fotografar bichos, pessoas, não sei o quê. Você pode ter um leque de opções e aquilo ser uma referência para você. E é importante que seja esse generalista, porque às vezes eu vejo pessoas que saem para fotografar, falam, eu saí para fotografar tal coisa. Tal coisa não apareceu, não existiu aquela tal coisa, aí de repente ela passou, tinha uma florzinha ali super bonita, que só dá uma vez por semana, uma vez ao longo do ano todo, uma semana só, ele passou nem fotografou porque não tinha passarinho. Então ele está, digamos assim, encalacrado num determinado senso comum que ele estabeleceu que ele é um tipo de fotógrafo. Ah, não pode fazer isso? Pode. Até artisticamente pode-se fazer isso também. Cada um é cada um. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar é, se você sai para fotografar, você está procurando imagem, você vai criar a imagem, né? A imagem vai aparecer para você e você vai olhar para a imagem e você vai dizer. Isso dá uma foto interessante. Quando a gente está falando então de fotografia artística, nós estamos falando em um mergulho na procura do seu olhar diferenciado, em que você vai exercitar esse olhar diferenciado ao longo do tempo. Obviamente que no momento que você começa a fotografar, você vai ter a versão 1.0 do seu olhar diferenciado. Você vai começando a perceber o que chama a atenção, o que chama a tua atenção, como você fotografa, depois você vai, né? Aí tem todo o aparato, que quando a gente está falando de linguagem fotográfica, tem todo um aparato para você poder fazer, para você poder conseguir levar esse olhar diferenciado para frente. Porque aí você vai começando a se conhecer, você vai começando a ver que tipo de equipamento seria o ideal para você, né? Foto de perto, foto de longe, close-up, macro, grande-angular, que tipo de material você precisa trabalhar, que tipo de editor você precisa trabalhar depois, aonde você vai publicar. Então tudo isso é um pacote inteiro para você ir caminhando nesse olhar diferenciado. E quanto mais você levar a série e fotografar, e mais você ir, você criar uma rotina, um hábito desse processo, mais você vai conseguindo se conhecer, conhecer o seu equipamento, conhecer o editor, conhecer o lugar que você publica. Tudo isso faz a diferença. Você vai pegar o Instagram, por exemplo, o Instagram só publica fotografias de um determinado tamanho. Então você tira uma foto bacana, de uma fotografia enorme, você vai ficar um pedacinho. Aí você já vai ter que publicar no Facebook, que permite esse tipo de foto. Já não vai publicar no Instagram. Aí isso vai te influenciar ou não? A tua forma de fotografar. Você vai escolher isso. Que tipo de foto você vai botar no Instagram, que tipo de foto você vai botar no Facebook, e que tipo de foto você não vai botar em lugar nenhum. Você vai talvez imprimir e pendurar em casa. Então essas coisas todas vão... É uma relação entre esse olhar diferenciado e as coisas que são a realidade, os lugares que você vai fotografar, a ida, a saída que você vai fazer, quando você vai fazer, qual é a regularidade, qual equipamento você vai levar, qual é o editor que você vai ter, aonde você vai publicar. Tudo isso é um pacote de aprendizado que vai fazendo que você vá chegando nessa permanente procura desse olhar diferenciado. É isso aí. É isso aí. É isso aí.